Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com 100. Bom dia a todo mundo, são 9h03 da manhã do dia 31 de janeiro de 2023 e eu começo com um disclaimer, como sempre, o que eu falo aqui. Nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, moda em geral. Indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. O fechamento de ontem, mais um dia, um pouco mais depressivo para os ativos, preços ainda mais pressionados. Nada agressivo, tirando a Multilaser, que teve uma queda mais forte, mas força negativa nos ativos, tranquilo com o andamento, nada que me chame muita atenção, tirando, como disse, a Multilaser, que teve uma queda um pouco mais forte. Acontecimentos, na linha do movimento da Tesla de redução de preço, a gente teve a Ford reduzindo o preço do Maqui, que é aquela SUV da Mustang deles, que está fazendo um baita sucesso. Eu coloquei no Compom da Tesla da sexta-feira passada, justamente um podcast sobre a questão toda da redução de preço, feito pela Tesla, comentando isso, discutindo isso. Então, para quem estiver interessado, está lá o link para poder entender um pouco melhor. O Block Trade anunciado da Raizen acabou reduzindo ali, pressionando negativamente o preço do ativo. Aparentemente, ali, a venda da totalidade da participação da Édera, que era a antiga controladora da Bioserve, se não me engano. Isso daí é uma quantidade de 24,32% total em circulação do capital da Raizen, que dá aproximadamente 1,1 bilhão de reais, pelo que foi calculado nas matérias que eu vi disponíveis. O Haddad dizendo que não há alteração prevista no subsídio de combustível, que acaba sendo um pouco negativo para a questão fiscal, se de fato não tiver uma redução daquele subsídio, o que, convenhamos, socialmente não faz sentido. Está aí ele e o Lula falando em fechar o acordo do Mercosul com a União Europeia, com alterações, o que, novamente, deve atrasar, dependendo do tipo de alteração que a gente tiver aí. Mas falando em fechar o acordo do Mercosul-União Europeia, até julho, o que seria positivo fechar o acordo? Tem que ver exatamente o quanto vai diluir o acordo desse tipo de alteração que é desejada. A Minerva assinando o contrato de compra da BPU MIT, que era uma operação que ela estava já avaliando de compra no Uruguai. A operação uruguaia que estava sendo estudada, 40 milhões de dólares é o valor total, não estou preocupado com questão de aumento de alavancagem nem nada, é uma operação que já entra rodando. A Minerva vem fazendo essas compras, sempre vinculada à entrada do EBITDA, casado mais ou menos com a operação de moda, não aumentar dívida líquida sobre EBITDA de forma agressiva. Passando ali a operação a ser líder de produção de carne bovina no Uruguai. Está bem positivo para a operação. A Oncoclínicas investindo 145 milhões de reais em um novo centro, em Goiânia. A Neu Energia iniciando operações na nova linha de transmissão reformosa, o que é bem positivo, é mais geração de caixa a partir do momento do início da operação da linha de transmissão. PMI da China em fase expansionista, está com um forte crescimento de dezembro para janeiro, foi de 47% para 50,1%, como comentado aqui várias vezes, abaixo de 50 contra acionista, acima de 50 expansionista, então teve uma forte melhora, ainda levemente expansionista, mas uma forte melhora, acima da previsão que era de 49,8%. Os ativos que eu estou observando, basicamente ali, BR Partners, Melnick, Multilaser, Mega e Zemp, que são todos ativos que estão com preço extremamente descontado, numa posição muito positiva para aumento de posição. Lembrando sempre, não trago a pessoa amada, mas estou sempre no Instagram, arroba investi com sim disponível, para tirar perguntas, e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com o maior detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e até mais tarde com seleções da live de ontem. Valeu galera, beijão!